Bom dia a todos, em nome do senhor presidente, cumprimento a todos os vereadores e vereadoras, em nome do nosso amigo Val, cumprimento a todos que estão aqui presentes, em nome de Diego Lima, cumprimento a todos que estão aqui acompanhando pelas redes sociais. Senhor presidente, nobres colegas, pessoal presente, não poderia deixar essa oportunidade de agradecer toda a comunidade ali da Agrovila 7, comunidade unida, porque esse final de semana, uma coisa bonita, é um mutirão em prol da ampliação do cemitério da Agrovila 7. Mutirão esse que contou com crianças, jovens, mulheres, idosos trabalhando. Achei muito bonito essa ação e eu quero parabenizar toda a comunidade pelo empenho, porque a comunidade unida faz a diferença. Aquela comunidade está de parabéns. Quero agradecer aqui em especial, se eu falar o nome de todos vai demorar muito, mas quero aqui agradecer, começar por quem estava lá abrilhantando, Iracema, Dona Idália, Sida, Domingas, em nome dessas mulheres, cumprimento a todas que estavam lá. E quem estava lá em frente, quero aqui parabenizar, Zé Carlos, Reis, Xavier, Aderaldo, Salvador, Manezão, Juvenso e tem outros. A gente aqui agradece a todos que estavam lá. E a gente não pode deixar, né, gente, de agradecer o prefeito Lica, o vice Aroldo e o vereador Tiago Caraíba por ter mandado todo o material que está lá sendo usado. Bloco, cimento, areia, brita, ferragem. E amanhã vai mais material porque sábado e domingo tem mais mutirão para a gente terminar aquela bela ação. Quero aqui parabenizar e agradecer a toda a comunidade. E, em antemão, quero aqui agradecer o prefeito Lica e o organizador do campeonato da Boa Vista, Eli Moreira, também Lica, que nesse domingo teve uma final do campeonato São Francisco. Janeiro, que uma final muito bonita entre o time daqui da 9, e o Astro Vila. O Astro Vila foi campeão que muito bem merecido e parabenizar o time de Boa, que chegou na final. Primeiro campeonato já chegou na final. Quero parabenizar aqui a todos os atletas. E também não pode deixar de agradecer o prefeito Lica e o vereador Tiago Caraíba, que deu total apoio e total premiação de R$ 6 mil para aquele evento. E hoje, vendo aqui uma situação, a gente se solidariza, viu, Val? Pela sua situação, eu conheço o seu Everaldo, Conterrâneo, meu amigo. Isso não pode acontecer, Val. Eu espero que as atitudes sejam tomadas. Você pode contar com minha pessoa, eu estou ao seu lado, porque se isso acontecer uma vez, pode acontecer duas ou três. Eu espero que isso não aconteça. A gente tem que ter respeito por todos que foram lá. Pode contar com a gente, eu fiquei sabendo aqui agora, e estou a total apoio a seu favor. O que precisar, pode contar comigo, meu irmão. A gente é parceiro, é conhecido, e eu sei que você está aqui é porque você está se sentindo injustiçado, e isso não pode. Se aconteceu com você, pode acontecer com outros. E a atitude tem que ser tomada. E eu aqui agradeço a todos que estão aqui, um bom final de semana, que Deus abençoa cada um que está aqui hoje. E meu muito obrigado. A palavra continua a franquear aos senhores vereadores.